A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau, tchau. Não, não é? O homem é um pouco mais ruim. Só um louco. Ah, então o que é o Fuku? Sim, sim. O meu amigo de Ryo está esperando a casa. Vocês são os Nau-yuki? Então, vamos embora. Vamos voltar para casa. Oi, eu estou aqui. Eitao e o Saquilada. Sim, que... O que? Akemi... Você não disse algo sobre mim? Não, não. Ah, sim. Eu... Eu... Estou me amando... Oi. Oi, não é? O que vai acontecer? O que vai acontecer? Você... Você está preocupado. Você está me preocupando. Você está me preocupando. Você está sempre um homem. É muito bom. Mas... Você está realmente bem. Você está me preocupando. Eu estou me preocupando. Se você está me preocupando, se você está me preocupando, você está me preocupando. Sim, eu sei. É bom. É claro que você está. Sim. Então... Eu estou me preocupando. É claro, tem um acompanhabilital. É melhor dar umaaka para a segurança. E aí Ah, Ryo兄 O que você estava fazendo? Ah, você está feliz, Néco-chan Você tem que se治ar, o meu chão É verdade? Sim, aqui, aqui Olha, olha Olha, olha Ah, a gente tem que ver muito bem, né? Sim! Oi! O que é isso? O que é isso? Ah, meu irmão. Até mais, meu irmão. Ah, até mais. Tchau, tchau. Meu irmão, espera. É isso aí? Olha, pegue. É bom. Foi bom. O meu corpo estava com a saúde. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Eu não me enganei, eu não me enganei. Como você vai fazer? Como você vai fazer? Eu não sei. Não é um homem que me enganei. Eu não me enganei. Como você fez? Como você fez? O que você fez? Não há nada! Ah, meu irmão! Aqui tem alguma coisa que tem. O que é que está acontecendo? É uma conversa. Quem está aqui? O que é que está acontecendo? Ei, o que está acontecendo com esse carro? Ah, é verdade. Você está dizendo que você não pode me enxergar. Você está dizendo que está escrito no carro. Onde está você? É ruim, mas você pode me ligar para o lado da 8ª. Entendi. Outra aqui também tem o lado da 8ª? Ok, vamos procurar os próximos locais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.